Agora a gente vai pra Campo Grande. Em Campo Grande também tem Todimo, mas a gente não vai falar de Todimo, não. A gente vai conversar com o meu querido amigo Gerson Vassuf, direto da CBN Campo Grande, com os destaques. É feriado, você acha que jornalista fica em casa, dormindo, descansando? Fica não! Fala, Gerson! Fala, Fernando. Bom dia pra você e toda a sua audiência. Infelizmente, feriadão a gente tem que estar trabalhando, ou felizmente, né? Pra quem gosta, eu gosto desse trabalho jornalístico, acompanhando aí as movimentações do feriadão. E falando agora um pouquinho sobre a rodovia nesse feriado, tá? Hoje começa o feriado da Divisão do Estado, e eu tô passando aqui pra lembrar quem pretende pegar a estrada, quem não conseguiu emendar o final de semana ou que tá voltando pra casa. A Polícia Rodoviária Federal ainda está realizando a operação Nossa Senhora de Aparecida, até às 23h59min de amanhã, dia 12 de outubro. Juntamente pelo aumento relevante de fluxos de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias, é por isso que a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização em todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul, tudo isso pra garantir a segurança, não é? Os números dessa operação, a Operação Nossa Senhora de Aparecida, sobre acidentes, intercorrências, esses números serão divulgados após o feriado, tá certo? E falando agora sobre a BR-163, as informações a seguir são da CCR-MS Via, Concessionária de Infraestrutura, Transporte e Serviços, ativa em Mato Grosso do Sul. De acordo com a concessionária, entre hoje e amanhã, devem passar pela rodovia mais de 90 mil veículos. Nesta terça-feira, o fluxo fica mais leve a partir do meio-dia, com previsão de quase 3 mil veículos por hora. Já amanhã, o horário de pico deve se concentrar entre as 3 e as 6 horas da tarde, com quase 4 mil veículos por hora. A dica da Polícia Rodoviária Federal para esse feriado é fazer a revisão, não se esquecer também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças, e observar sempre as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. É com você aí, Fernando, no estúdio. Bom feriado pra vocês!